O deputado Alexandre Molon, o senhor vice-governador, Francisco Ornelas, o senhor presidente da Comimpe, Fernando Lockenberg, o senhor presidente da Fierge, Paulo Maltz, as autoridades políticas, civis, religiosas, senhores, membros do corpo diplomático, senhoras, senhoras e senhores. Há exatos 70 anos, 27 de janeiro de 1945, os soldados do 60º exército da União Soviética libertaram o complexo de Auschwitz-Birkenau, o mais tristemente célebre dos campos de concentração e extermínio nazistas. O holocausto é uma mancha indelével na história da civilização humana. Este assassinato em massa foi motivado pela perversa ideologia nazista baseada na raça que procurou rastrear e matar até o último judeu e quais quiser outras pessoas que eles considerassem inferiores, ciganos, homossexuais, portadores de deficiências. 1945 foi o ano que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazismo. Foi também, e não por acaso, o ano da criação da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas pelos países aliados, entre os quais o Brasil, com o objetivo, como afirma o preâmbulo da Carta da ONU, de preservar as gerações vindoras do flagelo da guerra e de reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano. Na década de 1940, a humanidade se uniu para derrotar a ameaça nazista e fascista. No fim da Segunda Guerra Mundial, ao descobrir os detalhes da monstruosidade do Holocausto, os povos das Nações Unidas prometeram solenemente nunca mais. A desigualdade, de forma geral, só aumenta. Há mais de 50 milhões de refugiados espalhados pelo mundo, o maior número desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 2014, quase 100 milhões de pessoas dependeram da ajuda humanitária da ONU para sobreviver. Em dezenas de países, a discriminação racial, étnica, religiosa, de gênero ou por opção sexual é mais feroz do que nunca. As tensões sectárias e religiosas estão em ascensão. Comunidades vulneráveis ao redor do mundo continuam enterrando seus mortos. Nosso compromisso de nunca mais é constantemente testado. E, frequentemente, temos fracassado à prova dos fatos. Ainda um fosso profundo entre a retórica e a ação. Cada vez que nós dizemos nunca mais, de fato, estamos admitindo que falhamos na prevenção. Só no passado mais recente, temos visto atos terríveis de desumanidade no Iraque e na Síria, na República Centro-Africana e na Nigéria, no Sudão do Sul e na Ucraina. O genocídio, como o que foi perpetrado em Ruanda em 1994, assim como outros crimes atrozes, surgem de processos que se desenvolvem através do tempo. As sementes da discriminação, do racismo e do ódio são plantadas, regadas, deixadas crescer. Sempre há oportunidades para agir antes que a situação leve à violência e um ponto de não retorno. Devemos prestar atenção, grande atenção, quando os discursos políticos e até as discussões pessoais começam a separar os seres humanos entre nós e eles. O Holocausto não começou em Auschwitz. Começou com o preconceito, com a discriminação, o desprezo às pessoas, com os slogans antisemitas e as leis que precederam a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, e com manifestações de multidões que deram uma identidade coletiva e uma causa perversa, cruel, há pessoas que, evidentemente, estavam em busca de ambas. Hoje, temos que estar atentos e vigilantes. Se os governos ficam distantes, milhões de excluídos acabam procurando outras referências. Nas crises, as pessoas tendem a procurar por suas identidades mais primordiais, para suas crenças mais básicas, conectadas à etnia, à religião, ao idioma, à tribo. Eles, os outros, diferentes de nós, se tornam alvo de preconceito, ódio, racismo, xenofobia. O ressurgimento de fenômenos de antisemitismo, principalmente na Europa, é grave e alarmante. E deve ser combatido com energia incansável. Assim como o crescente racismo e discriminação contra os muçulmanos, os ciganos, os imigrantes africanos. Senhoras e senhores, para avançar rumo ao mundo mais justo e solidário, não podemos jamais esquecer as trágicas lições da história. Foi por isso que as Nações Unidas criaram, há 10 anos, o Programa de Divulgação sobre o Holocausto. E estabeleceu, no dia 27 de janeiro, como o Dia da Memória, que essa data se transformou em uma data internacional comemorada no mundo inteiro. A sociedade de seu rio no mundo inteiro se apropriou dessa data. A apresentação da memória é fundamental. Pessoalmente, se hoje estou aqui falando em nome das Nações Unidas, é também porque, décadas atrás, jovem garoto na Itália, me formei lendo os livros de Primo Levi, lendo as cartas dos partisãs da resistência condenados à morte pelos nazifascistas. E por isso que esta noite, em nome da ONU e meu pessoal, gostaria de homenagear especialmente a todos os sobraventes do Holocausto, e particularmente àqueles que estão aqui conosco no Palácio Itamaraty. Seu exemplo de resistência, de dignidade, do espírito humano, sempre nos servirá de inspiração. E por isso, sempre lhes seremos gratos. Gratos. Muito obrigado. Aplausos